Dispaça, abaixa, agora mama, depois fala que me ama Dispaça, abaixa, abaixa, agora mama, depois fala que me ama Tudo junto mulher! Dispaça, abaixa e mama, depois fala que me ama Tudo me ama, tudo me ama, tudo me ama Dispaça, abaixa, mama, tudo me ama Tudo me ama, tudo me ama, tudo me ama Dispaça, abaixa, mama DJ Diaguinho, com chicante nas traduções A festa tá um tempo, a festa tá um tempo, novinha tá dançando, novinha tá dançando, novinha tá rebolando, novinha tá rebolando Dispaça, abaixa, agora mama, depois fala que me ama DJ Diaguinho, com o menor do lado Dispaça, abaixa, agora mama, depois fala que me ama Tudo junto mulher! Dispaça, abaixa e mama Dispaça, abaixa e mama Dispaça, abaixa e mama Depois fala que me ama Tu me ama Tu me ama Tu me ama Dispaça, abaixa e mama Tu me ama Tu me ama Tu me ama Dispaça, abaixa e mama DJ Diaguinho, com chicante nas traduções A festa tá um tempo, a festa tá um tempo, novinha tá dançando, novinha tá dançando A festa tá um ferro, a festa tá um ferro Novinha tá dançando, novinha tá dançando